Chuvas no Brasil nesta quarta-feira, 18 de setembro, nós vemos chuvas na Amazônia, chuvas no Pará, no Mato Grosso, especialmente no Noroeste do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima. Vemos sobras da massa polar chegando ao extremo sul da Bahia, chuvas até Vitória da Conquista, Nordeste de Minas Gerais, outro sistema pelo sul do país, chegando a São Paulo, sul de Minas Gerais também, nós temos a zona de convergência intertropical soprando próximo ao litoral norte do Nordeste, às vezes desprende alguma coisa e acaba chovendo no Nordeste do Brasil. Vamos lá, temos esse outro modelo mostrando as chuvas nos próximos 10 dias, próximos 10 dias, então, Amazônia com bastante chuva, especialmente na parte mais ocidental, sistema subindo de vez em quando do sul, provocando chuvas em todo o sul praticamente, Mato Grosso do Sul de vez em quando aparece, chega a São Paulo, sul de Minas Gerais, olha só, esse sistema aí, ó, forte, chegando até o Mato Grosso do Sul, próximos 10 dias. Nesse momento do ano, nós temos as chuvas de leste, nordeste, as ondas de leste, este ano, infelizmente, está abaixo da média histórica, e nós vemos que já começam a chegar as chuvas de sul e as de oeste da Amazônia. Nesta quarta-feira, a previsão para a tarde é de chuvas boas, olha só, já começam as chuvas a melhorar bastante na Amazônia, no oeste de Roraima, praticamente todo o centro e oeste do Amazonas, do Amazonas, chuvas também moderadas a fracas no Acre, Rondônia, olha aí, oeste e sul do Mato Grosso, sul de Goiás, olha aí, chegando ao centro do país, sul e oeste, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, claro, oeste de São Paulo, litoral, parte sul de Rio de Janeiro. Ainda temos ponto de bastante cuidado, muito calor, baixa umidade em Tocantins, Brasília, parte norte de Goiás, oeste baiano, sul do Piauí, do Maranhão também, noroeste de Minas Gerais. Para a noite, veja, reduz essa área, né? A noite diminui a temperatura, melhora um pouco a umidade e as chuvas permanecem nestas regiões, entrando, olha só, a noite entra o litoral leste do Nordeste, litoral de Alagoas, Segipe, Bahia, também litoral do Espírito Santo. Previsão para hoje à noite, quarta-feira, 18 de setembro. As próximas 40 horas é aquilo que a gente vê, a Amazônia cada vez mais chovendo, olha só, inclusive o sudoeste do Pará, alguma coisa pelo norte do Pará também, e até no centro do Maranhão, já previsão de alguma chuva, que legal, que coisa boa. Leste e nordestino com suas chuvas típicas neste momento, e aí o finalzinho aí da massa polar, no extremo sul da Bahia, trazendo as melhores chuvas do Nordeste aqui, olha só, o tom já de verde e amarelo. Vitória da Conquista, Nordeste de Minas Gerais, sul de Minas, algumas chuvinhas já aparecendo, o sul, especialmente no litoral do Paraná, Santa Catarina, Nordeste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro. Por enquanto é isso, logo mais voltamos já com outros vídeos, sempre atualizando o nosso canal. Se inscreva no canal Chuvas do Nordeste, estamos sempre procurando informações, a qualquer momento voltamos. Até o nosso próximo encontro.